Eu tenho todo respeito, mas vai ativar muito a forma de conversar. Oh, toma. Joga assim na partida, P7, deixando esquivar tudo. Que esquilindora eu vou botar e você não vai sentir. Eu matei o cara na base e o travesti. Só pra rimar. Cancelado, cancelado, cancelado. Rapaziada, agora é o seguinte. Eu estou feliz aqui, vocês são acostumados a ver eu triste jogando o Stanoff, né? Mas eu estou feliz porque é tipo assim, mano. O Stanoff 2 acabou com a minha graça, tá ligado? Me baniu. E eu estou com a conta nova que o inscrito me... Se prontificou, tá ligado? De me dar esse afelicimento, tá ligado? Olha isso, merasado. Eu nunca tive luva no game, tá ligado? E olha o que eu tenho na minha mão! Ai, Calica, bora! Tô com os inscritos no Discord aqui, tá ligado? É só o Scria mesmo. Peraí, é... Ai, Calica, pega firme, hein? Qualquer lugar aí, só matar. Tem meio? Eu levei meio, levei meio. Eu vou no meio do... Tem dentro do bombe, cuidado. É o Scria, é o Scria. Ai, era pra eu pegar na faca, esqueci. Tem meio, tem meio. É meu, é meu. Deixa que eu tô gravando aqui. Já pega, já pega ele. Meu Deus, ele tornou minha cara aqui, mãe. Meu Deus do céu. E aí, P7, tá gravando? Tô nada. Ah, qual é? Eu tô falando com os outros aqui, pô. Ah, tá. Ai, Calica, brabo demais. Pô, o cara, ele tornou minha cara, ó. O filho do P7 aí dando a vida. Eu sou o Miguel, tá ligado? Miguel, mas não é o Jota? É, mano. Tô zoando, cara. Ué. Menosana, é o seguinte, eu tô gravando aqui no meu Discord. Então, quem quiser participar dos vídeos, mano, entra no Discord aí. Tem mais chance. Vira mesmo pra ajudar o P7 igual a aquelas coisas lindas. Tá ligado? Então só bora, vai. Vou tentar achar... A animação perfeita aqui. Abre aí, abre aí, alguém. Abre aí. Não vai abrir, não. Tô de Igor, eu sou medroso. Ah, medrozinho? Então dá pra sacar aí. Nossa. Tô ocupado agora, hein. Faz aquele clutch lá. Tá embaixo, tá embaixo. Já foi, já bora. Tá ali, tá ali. Tem lá, tem lá. Tem lá. Pega ele lá. Caraca, que medo é esse, menor? Vagabundo na merda aí, vocês como? Tá bom. Cadê? Vai, P7. Faz a mágica. Deixa eu fazer a minha graça. Meu Deus. Vai, um foi. Cadê o último? Tá lá também? Tá aí, tá lá. Visualizado, hein. Uma bala no pente. Vou deixar uma bala no pente matar ele, hein. Quero só ver, quero só ver. Ó. Uma bala no pente, uma bala no pente, hein. Vai errar. Vai errar. Não mata não, mata não. Uma bala no pente. Ah! Tava preparado. Tava amacinhando lá carne. Pala lá, galho. Tá ligado? Não, não vou falar... Inscrito aí e tal, porque... Ah, tá naquelas coisas lá, né? Mas, tá ligado? Aquela... Mano, minha mão é grande, tá ligado? Ela é boa pra... Aquelas coisas lá, né? Bora lá, bora abrir, bora abrir. Cheguei. De novo, não. B de... B de beijo. É, B de bochecha, né? É, B de bochecha. Calma, calma. Não, B de bochecha. Não, B de bochecha. Abriu três caras no... Eita, que delícia. Como é que eu participo dessa brincadeira aí? Caraca, vagabundo na rua, avançado aí, velho. Eita! A brincadeira foi feita, hein. Vem na minha, vem na minha. Caraca, velho. Que 5k gostoso, velho. Nossa senhora. Eu tinha um tempinho que eu não fazia esse 5k tão lindinho assim, velho. Pode clipar aí, mano. Eu postei até no TikTok essa aqui, mano. Que isso? Tudo deu certo nessa, velho. Vou botar assim. Ai! Bora, bora, bora agora. Caraca, pegou, hein. A bala pegou, hein. Vocês sentiram aí? Tem meio. Eita, acho que alguém caiu aí, hein. Eu vou chegar plantando, mano. É. Dá pra não? Acho que alguém caiu, ele vai ganhar. Eu não tenho que parar, mas caiu, mano. Acho que deu ruim pra alguém aí, hein. É, PSAT, manda um salve pra minha mãe. Salve a mãe do alguém aí. Salve a mãe aí, toma. Aí, mãe, salve pra tu. Qual o seu nome? Qual o seu nome, zé? Meu nome é João, mano. Salve aí pra mãe do João aí, ó. Satisfamento. Tira, hein. Qual é a casada? Eu não mexo, não. Joga muito, joga muito. Levei dois, levei dois. Clutchmaster. Vai. O cara não entendeu nada. Eu levo três, mas dei mole. Eu levo três, mas dei mole. Pô, eu tinha que levar pra tua mãe e vir aí, mané. Fala, pô, meu filho é brabo no joguinho que ele joga, tá ligado? Tem vaga, não. Não, não. Tô jogando aqui, já. Tá naquele tanto lá. Ó, minha nozada, pega a visão. Tô no meu server. Quem quiser participar do meu server, o link tá na desk aí. Vai na minha nozadinha lá, joga aí todo dia. E às vezes eu posso brotar, mas não fica me chamando pra jogar, não. Porque eu só vou brotar quando eu der mesmo, tá ligado? Não é quando o nego me chamar, não. Cadê? Pegar a bomba aqui, mano. Fala a partida aí, rapaziada. Tá, 40, 0. Falta muito. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu só ouvi as balas aí, cara. Nem sabia o que aconteceu. É o meu emulador, o meu emulador, né? Eu que sou ruim, não. É, o meu emulador tá bugando também. Por isso que eu não tô bom. Será que tem dois aí? Tem três, mano. Três, dois. Tem três, tem três. Um tá me adaralhaço, cara. Me adaralhaço. Pera aí, deixa eu matar a P7. Bora. Ah, a P7 não deixa aqui pro além, já. Ih, tô de AK agora, hein. Deu merda. Deu merda? Vou de igreja. Agora, será que é o pai? Tá vendo o céu, tá vendo o céu. Deixa eu matar, meu filho. Já deve ter passado, já. P7, na faca. Pai tá caçando, hein, velho. Tá parecendo até... Robin Hood. Mano, vai no meio que tu acha ele, velho. Mid, mid. Acabei de sair de lá, não tinha ninguém. Ele vai segurar. Ele tava a céu. Agora ele tá... Ah, lá, 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 lá. Espotável. Cadê? Ele tá lá em cima. Lá em cima da onde? Tá lá no céu. Ah, eu falei, mano, no céu. Caraca, o vaga 1 passou por ele e ninguém viu, é isso mesmo? É, então. Oxe, invisibilizou. Ei, vamos entrar no meio ali. Entrar meio B já é, igual um retardado, pode ser? Ó, vou desmocar a rua ali, para o vagabundo não ver a gente. Eu vou bangar lá também. Só passa, só passa igual um cachorro de belga lá. Deixa eu ver ouvir a calma, eu tava falando com a minha belíssima mãe. Pô, um abraço pra ela, inclusive. Bora, bora, abriu o meio. Vem com nós. Cagada, falei toleiro. Cagada, cagada. Cagada, confia. Vai ter céu, hein, tenho com certeza. Vai ter céu, vai ter céu. A aberturinha teve, hein. Vou roubar aqui do P7, tô nem aí, falei. Vai lá, faz a sua. Vamos ver se tu é pica mesmo. Tava cheio dos medos? Você roubeu o café feio, hein. É mesmo, vai pro reto. Falou que ia fazer acontecer, tô esperando. Nossa, todo mundo lá. Vem, vem. Ajuda, ajuda nós aí, que o menino tá doente aí, já, hein. Ah, cadê o menino? O som do meu jogo tá baixo pra caraca, mena. Será que tá acontecendo? Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, filho do P7. Ah, tá ali a W? Vamos pegar na faca. Bata ele não? Puxa, e olha lá. Brincou, brincou, morreu, morreu. Meu Deus, o cara pin... Nossa, eu me confundi com o mapa ali, que eu abri o mapa todo. Fiquei lerdando. Eu também, também. Vamos lá. Todo mundo. Ai, mas é maneiro ficar... Vai parar depois dessa, P7? Tomara. Tomara que não, né. Tomara que sim, né. Eu gastando lá por muito tempo é maluquice. Tá meado, tá meado. Cadê a menina? Deixa eu matar. Foi dois aqui. Levei um... Oxi. Tem aonde ainda? Morreu? Tá onde o outro menino? Fala aí. Tá céu, acho. Tá CT, quer dizer? É, falei errado. É, então... Tô escutando ele subindo aqui em cima. O que é isso? Ixi, morri. Cadê ele? Tá nele o... Passa pra caraca. Ai, calica. Foi mal, foi mal. Não resisti. Não resisti. Não resisti. Não, meu. Parece que caiu mesmo. Ah, esse aí ia morrer? Então tá bom. Pra mim tinha roubado tua kill ali. Pô, o cara ficou pangoleando muito. Ele pedindo pra eu matar ele, tá ligado? Eu fui eu, filho. Que tá aqui a granada no pé do cara. O cara, onde? Vamos B, vamos B de cachorro louco mesmo. Todo mundo, vem. B de maluco. Qual o patente? Eu tô no MD10 aqui, rapaz. Nessa conta aqui, tá ligado? Então não tem patente não. Eita, o smoke perfeito que eu fiz. Meu amigo. Se falar, você tá caindo com ouro, bronze, tá ligado? Tem costa. É, eu tocou de três. O moleque tocou de um. Bora, ô time. Era bem igual maluco. Meu Deus, eu tô muito ruim, cara. Não, me mato. Caralho. Pô, nem seguiram as call. É maneiro, hein. É, foi foda. É um bombe. Ah, o... O leotário é o bombe. Ele tá parado o base. Ai. Ai, calica. Nem vi, já matei, menor. Daídeira. Tá puxando essa conta aqui, meu amigo. Filho do P7 fez a... É em cima? Lá do céu. Faz o bigodinho do cara lá do céu. Ah! E não deu tempo de puxar a arma. Quer expulsar? Quer expulsar? É aleatório. Aleatório? Bora, bora. Pra ficar mais difícil. Tô gravando, hein, mano. O filho do P7 acabou. Tô gravando, hein. Tô gravando, hein. Boa cabeça do moleque. Tanta barra que passou. Bora, bora. E essas maneirinhas lá. Aproveitar aqui, né, que... Esse daqui é a irmã daquele menor lá, né? E essa aqui, gente? Deixa eu ver. Tem que mudar. Tem que mudar aqui. Pera aí, vou começar a jogar. Pagabudo, Iaz. Pô, menor. É que não deu tempo de eu puxar a arma. Cês viram, velho? Fiquei com o maior tempão ali com a smoke, ele marodei. É pra tá aí do dia, né? Bagulho de pegar granada em meio de clutch é doideira. É que eu não sabia que eu tava sozinho, não. Achei que meu amigo tava por ali ajudando o pai. Moleque, P7 tá com faca e luva, mano. Bora. Meu Deus, deixa eu matar o P7, ó. Beleza. P7 nunca jogou assim, é porque tá jogando comigo. Confia. Ah, ia tentar pegar ele na faca. Ah, não vai. Obrigado, quero o kill também, amigo. Vem a mão na foja, mano. Eu vou vir por aqui. Olá. Eu vou vir meio ou por aqui, ô céu. É. Tem rua, tem rua. Já foi, já. Vou até de... Ah, de glock. Caraca, eu tô meio inspiradinho, né? Não, ele tá jogando comigo. Qualquer um fica. Faca. Faca, quero o kill. Quero o kill. Vem com faca, não. P7 tá meio inspiradinho, né? Doideira. É, normal. 23 barra 2, ó. Beleza. É o P7 raiz, rapaziada. Eu tô voltando, hein? Papel reto. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste, rapaziada. O que vocês acham? Hã? Todo mundo fica na base e eu tento ganhar a roda sozinho. O que vocês acham? Bora, vai. Na próxima só eu, hein? Eu quero na próxima. Pô, era pra eu pedir pra vocês droparem e eu ficar de colete. Mas deixa, tá bom. Já comprei já, sem querer. Vai, todo mundo base. Todo mundo base, hein? Fica na base esperando o pai. Ô, mano. Vou tentar fazer a minha graça aqui, hein? Se eu errar o bombe aí, vocês saem, tá ligado? Se não for B, né? Deixa eu tentar fazer... Sai daí, ô, mano. Vem pra trás do bagulho, ô filho do P7. Ah, eu morri de lado, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Pô, é de CT a doideira fazer isso, porque eu tenho que acertar o bombe. Tem dois loucos. Tem dois lá pro make. Deixei dois minhados, velho. Aí, aí, aí. Round do coelho, round do coelho. Confio, coelho. Sem pressão, sem pressão. É você. Boa, moleque. Mano, três caras mirados ali no CT. Confia, confia. Ó, vamos fazer o seguinte, hein? Força, força tudo. Tamo com... Não. Duvida, duvida matar o 5 de caouto na... Ó, força tudo aí que... Pô, essa partida aqui tá... A distância é boa, então a gente pode dar uma brincada. Tentar dar um caouto ali na rua lá. Peguei, peguei. Eu também, também. Tô com a poderosa aqui. Caouto, só pra saber. Vocês querem outra? Eu quero, hein? Ah, vai ter que ligar, né? Pô, nada na rua aqui, hein, né? Passar ali, vai tomar aquela lá de morador, hein? Não, peraí, deixa eu fazer. Oxi. Qual foi, qual foi? Ó, um indo pra B. Aham, passou dois. Deve ser geral lá, velho. Cara, tô morto. Não dou nem a minha cara. Tô morto. Tá telando, tá telando? Vai subir céu aí, hein? Não abre de maluco, não, hein? Já tá. Dei um tiro nele. Ah, corre, abre comigo, não me beita, não. Ele beita. Levou um tiro lá no bomb. Morreu. Só pega cá, louco, velho. Tem mais um, mais um no redondo lá. Ô, filho do P7 tá boiando, mano. Caralho, dentro do cara da casa. Ô, filho do P7, boiando. Morreu mais um no bomb. Calma. Ô, P7, ele tá em cima daquela porra ali, velho. Levou tiro. Menos zero, menos zero, menos zero. Eita, eita. Nossa, menos zero. Dei tiro no cara, mano. Que jogo bizarro. Simulador aqui de eagle é estranho, porque a movimentação é muito, muito lenta, velho. Ah, meu Deus do céu. Vou só uma eaglezinha humilde aqui agora, hein? Também. Vamos todo mundo ruxar... Ah, ali no corredor, tá ligado? Só vai, só vai. Fundo da Lidia, maluco. Fundinho dela? Uhum. Você é o primeiro abrir, o primeiro morrer. Não faz fila não, hein, mano. Senão vai todo mundo contigo. Cadê? É rua, hein, mano. Tomara, vamos ver. É rua, é rua. É rua, é rua. Desce. Ai, toma. Desce dano já. Boa, 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 boa. Na moral, velho. Tamo matando aquele pistola, velho. Também, cara. Menos 50 e um, mano. Menos 50 a bola. Menos 50 a bola. Ah, não, mano. O moleque subiu e conseguiu me matar. Ah, e dei menos 50 nesse do último, hein? Nossa, ele tenta pegar geral de eagle, velho. Ô, filho do P7, brinca não, mano. Filho do P7? Sem pressão, moleque. É você e ele. Sem pressão, ele tá com menos 50. E você tá com 50 HP também. Mas você tem uma par. Espotado. Espotou. Você viu? É sem pressão, moleque. É você e ele. Ele não sabe onde você tá. Você tem CT onde ele tá. É você e ele. Caralho, filho do P7. É o Tiringa, o Tiringa. Deu aula, deu aula. Eu ganhava, eu ganhava. Caraca, e quase que eu levei geral de eagle. Faltou um só, leque. Moleque, eu dei uma bala no maluco ali. Agora começa o jogo? Agora começa o CT aqui. Agora que começa, que eu tô armado. Agora que eu armado. Vamos embora. Eita, tá armado aí. Cadê? Tô armado. Joga. Aquele pistola armado. Cara, joga armado. Eu jogo com o Trabuco aqui. Eu jogo bem armado, viu? Não dá pra falar nada não. Se o Tiringa do P7 quiser arma, viu? Que isso. É bem, é bem, é bem. Escuta aí, é bem. Escuta aí. Menos 95 lá. Tem dois e no C. Vai abrir em tu na esquerda aí com ele. Menos 95. Menos 95. Tinha dois lá. Pegou, pegou. Excelente, moleque. Tem menos 95 ainda, hein? Excelente. Joga demais. Esse coelho, meu Deus. Não vou nem sair da tela dele. Que moleque jogador. Gente, não. Vem pra mim, vem pra mim. Ah, vem pra mim. Ah, boa, boa, boa. Vem pra mim, vem pra mim. Pô, mas ele meteu um que é outra na esmoca ali. Ligou, hein? Eu vi, hein? Alguém tem drop-E de amigo? Drop-E a Kali. Valeu, valeu. Já foi, já, já foi, já. De cria, de cria, ó. Caraca, essa... Essa tanto aqui é bonita, mano. Com esse negócio aqui ainda, com essa luva, meu amigo. Tem meio. Tem lá meio boa, sei lá onde correr isso. Vou flechar, P7. Não, não flecha. Tem uma granada, vai. Vai pra B, marca a B lá. Vou voltar. Isso, isso. Tem na portinha, hein? Mid. Sei lá onde porra é. Ó, tem dentro da B aí. Tô escutando, Zé. Porra, tem A também. A2, A2, A2 na B. Mira a porta aí, quem tá no meio aí, tá ligado? Um vai aparecer porta agora, tá? Ó, atrás de mim aqui, ó. Excelente, excelente. Tem mais um, mais um atrás de mim aqui na porta. Vai aparecer na porta, só cravar. Calma, deixa eu matar, P7, deixa eu matar dele. Já passei a visão. Isso aí, ó. Nem fui, você viu que eu nem tentei. Deixei pra você, naqueles picos, tá ligado, né? O primeiro cara, viado. O primeiro cara, ele só não te matou. Olha a patente dos melhores do mundo, menos 80. É. Deu pra fazer. É, mas, puxa, mais 29. Mais 29? É, o meu não tem, né? Porque é o MD10. Menos aulas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá ligado? Continha no P7 nova. Eu acho que pega bala. Eu acho que pega bala nessa conta aí. O que vocês acham, velho? É, até que nem é fácil, até que nem é fácil. Eu acho que pega, né? Meu brother, tamo junto, Menosada. Um beijo, deixe seu like, se inscreva no canal. E vocês, querem deixar algum recado aí pra rapaziada? Quero, um beijo no cumbu de todo mundo, hein? Que dele. Esses caras gostam do papel, né? Logo no filme, mas tá bom. Beijinho gostoso, ela me deu. Aí o molequinho enlouqueceu. Beijinho gostoso, ela me deu. Encaixa o setinho no meu beijinho. Gostoso, ela me deu. Beijinho, beijo. Beijinho, beijo.